Vamos lá, vamos falar do ministro Haddad. O ministro da Fazenda evitou hoje responder diretamente à pergunta sobre a manutenção pelo governo na meta de zerar o déficit fiscal nas contas públicas no ano que vem. Haddad, no entanto, afirmou que não há nenhum descompromisso do presidente Lula em relação a esse objetivo de equilíbrio fiscal do país. Hoje mais cedo, o ministro e o presidente se reuniram, segundo Haddad e as declarações de Lula refletem a preocupação com a erosão da base fiscal das contas públicas. Ele se referiu a duas decisões da justiça que geraram perda de dezenas de bilhões de reais em arrecadação para o governo e estados. Assim como Lula, o mercado financeiro, os mercados, né, Reinaldo, assim como você, não acreditam que será possível zerar o déficit das contas do governo em 2024. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria de Política Econômica no começo de outubro, a projeção dos analistas era de um rombo de mais de 84 bilhões de reais para o ano que vem. Isso, vamos ver o vídeo aí, vamos lá, vamos ver o que ele falou. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números, nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe que não há nenhum, da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não estivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. E isso é algo que precisa ser feito pelos três poderes. Exatamente, porque algumas decisões que fizeram o governo perder bilhões de arrecadação são decisões da Justiça também. Eu ouvi baixo aqui, não sei se no rádio, na transmissão, está bem. Só estou dando um toque aqui. Eu ouvi bem mais baixo do que estou ouvindo vocês. Olha aqui. Porque eu mantive aí o governo, o Haddad evitou responder diretamente C, porque ele não falou vou fazer déficit zero. Agora, ele mantive o compromisso. Nós vamos fazer o esforço que der para fazer. Mas, insista-se, não posso estar sozinho nessa. Se o Congresso não aprovar medidas, não vai ter déficit zero. Mas aí vem, de algumas vozes, da crônica econômica, da oposição, certamente, fez-se um arcabouço fiscal que não corta gastos. Quais gastos? Tem que falar. Tem que falar. Não, eu sei, se não tivesse nove e meio bilhões para o Minha Casa Minha Vida, ah, vale bem, não sobrava mais dinheiro. Neste ano, o orçamento do Bolsonaro tinha deixado 36 milhões para o Minha Casa Minha Vida. A coisa de quatro, cinco dias saiu uma matéria de empreiteiras que vão abrir o capital, etc. Porque estão indo muito bem. Estão começando, estão construindo casas. Construindo casas, o que gera emprego. Põe economia para rodar. Se você não dá esse dinheiro, sobra. Sobra. Vamos contando ali. Ajuda a diminuir o déficit. Se você não faz o farmácia popular, ajuda. Se não repassa verba para as universidades, ajuda. Só que isso tudo vai ficando amíngua. Se não dá 150 a mais para cada criança no Bolsa Família, ajuda. Mas certamente o crescimento vai ser menor também. Porque boa parte do crescimento, que surpreendente, como dizem, também veio do consumo. Há escolhas a fazer aí. Ah, mas por que o governo prometeu um déficit zero se não ia cumprir? Bom, aí... Havia expectativa da arrecadação. Ah, nós sempre dissemos. Tá bom, vocês acertaram em parte. Ótimo. Mas isso significa que o governo está no caminho errado? que ninguém está dando bola? Que está fazendo besteira? Qual besteira? Que escolha macroeconômica está essencialmente errada? Mas aqui, atenção, porque eu tenho alguns amigos que essa hora... Amigo, gente boa, a mente que eu gosto. Me enfileiraria... Enfileiraria ali... 20 coisas. Só que eu preciso lhes fazer uma pergunta. Isso que vocês querem ou para fazer, então, esse déficit zero que está difícil ou para melhorar... Isso é factível politicamente? A resposta é não. Porque a política existe. Agora, o ministro reiterar que ele está comprometido com essas metas é, sim, importante. Aliás, ele falou, o meu papel aqui... Tem um vídeo aí de uma sinceridade impressionante. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. ele disse, sou até criticado por alguns amigos, certamente, posições mais à esquerda. Ele disse, não, mas eu estou convencido, vou buscar isso. Solta o vídeo aí, vai lá. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é por... porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho amigo meu que me critica. Fala, pô, a idade está virando... Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo porque eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazer no passado. Invento imposto ou aumento alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erudido. Aí que está. É isso. recuperando aquilo que foi perdido. Porque outra falácia, aumento de imposto. Não houve aumento de imposto. Aumento de imposto de quê? Ah, mas estão tentando agora taxar as offshores e os fundos exclusivos. Mas vem cá, é moral? É moral o não pagamento do imposto de renda por essas modalidades? Isso é um absurdo. Seja no caso das offshores, seja no caso dos fundos exclusivos. Porque aí, inclusive, tem um limite a partir do qual se pode ter um fundo exclusivo que nem atende os outros que veste outros fundos. Nós estamos falando do capitalismo. Ora, isso não é aumento de carga tributária. Isso, na verdade, é perguntar por que o porteiro do meu prédio paga imposto de renda e o cara do fundo exclusivo não. Entendem? ou então de facilidades que se foram criando e que foram parar na justiça de o Estado dar um incentivo ali que depois vira, na verdade, falta de arrecadação federal. Já expliquei esse mecanismo aqui. Há um trabalho honesto sendo feito e que, sim, busca não penalizar os pobres. é uma escolha. É uma escolha política. Dá para deixar pobrada pão e água e nem pão nem água e acabou e dane-se? Dá. Dá. Alguns fariam essa escolha. essa é uma escolha possível? Eu acho que não. E aí vem, vocês me desculpem, não aconteceu, veio o papo de que o Haddad teria abandonado a entrevista. abandonar uma entrevista, vale o bem, é ter um xilique, eu já vi acontecer, o sujeito fica bravo e vai embora. Tem uma, tem uma, o vai bem ter boa memória de futebol, tem uma do Filipão, assim, não tem? Filipão. Aquilo é abandonar a entrevista. Entendeu? Aí chega, não. O Haddad já tinha respondido déficit zero, déficit zero, disse, nós vamos procurar fazer o possível, meu papel é esse, meu papel é esse, meu papel é esse. Veio mais uma pergunta sobre déficit zero, mas eu nem sei se ele prestou exatamente atenção na pergunta, ele encerrou a entrevista, agradeceu, não abandonou. E os jornalistas continuaram a fazer pergunta, mas o que também acontece em toda entrevista? também acontece. E quem está só no rádio não vai ver, mas ele pega, se despede, jornalistas continuam a fazer entrevista, depois ele continua, não é hostil, não é malcriado, nada, zero. Mas eu percebi que ele estava irritado com as perguntas. Não, queria o que? Que ele ficasse feliz porque fica insistindo no negócio de déficit zero? Porque, imagina, ninguém nasceu ontem, né, Larissa? Se o Haddad diz vamos fazer déficit zero, faz um título aí, Larissa, eu faço aqui. Faz. Haddad contaria Lula e diz que o déficit será zero sim. Ou não? É? Ou não era manchete agora? Era, certeza. Era, de todos os sites. Só que Haddad é ministro do Lula, não é o contrário. A ele, cabe sim fazer o equilíbrio. Aliás, ele vai muito bem nisso. Ele não abandonou a entrevista. Isso é mentira. Lamento. E acho chato que as coisas aconteçam desse jeito. Acho que degrada o próprio trabalho de reportar o que aconteceu. Não botou para ser embaixo do braço e foi embora furioso. Ficou por ali, inclusive, ainda. Põe o vídeo aí, vai. Quarta vez que eu respondo. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. e aí, quem está... Agora eu vou falar porque tem muita gente no rádio. Quem está acompanhando aí pelas redes sociais, pela TV, está vendo. Obrigado, gente. Olha, olha... Larissa e Haddad disse, aspas, obrigado, gente. Educado. Fecha aspas com exclamação antes. que coisa agressiva, hein, Valio Beni. Vou. Valio Beni, vou agora deixá-lo muito... Vou humilhá-lo agora, Valio Beni. Obrigado. Larissa. Larissa, eu estou furioso com você. Obrigado. Nossa. Fiquei até mal agora. Larissa, quando eu falo obrigado, você se cuida, hein? É sinal de que eu estou... Ih... E nem foi. Oi, sim, você pode fazer um obrigado irônico? Ah, muito obrigado. Né? Quer dizer, o cara te faz uma baita besteira, né? Aí você diz, obrigado, hein? É provável que qualquer um de nós já tenha feito isso. Lá o marido da Larissa encheu o saco dela, disse, ah, muito obrigado. Várias vezes. Ou o contrário. Marca a pacote de viagem onde tem furacão. O marido dela chegou para ela e falou, obrigado, hein, amor, adorei. Foi maravilhoso. Ótimo, obrigada. Foi maravilhoso. Valeu, hein? Valeu aí. Claro que pode ser irônico, mas ali nem irônico foi. E você que está no rádio, ele ficou em pé ali, conversando, respondendo. Agora, eu já falei quatro vezes sobre isso. É que não tinha dado a manchete necessária. A Haddad contraria a Lula e diz que déficit vai ser zero, mas não diz como. eu preciso parar de criar crispação onde ela não existe. Entende? Porque isso também engana. Isso engana o público. Engana o público, engana os leitores, engana os internautas. Nossa, mas como você ficou petista. Não! Olha o vídeo! Olha o vídeo! Ah, mas o vídeo não traduz. Traduz! Tem a fala dele. E aí ! E aí